Começar o jogo entre zona norte e Vila da Penha, primeiro quarto. Começar o jogo entre zona norte e Vila da Penha, primeiro quarto. Começar o jogo entre zona norte e Vila da Penha, primeiro quarto. Começar o jogo entre zona norte e Vila da Penha, primeiro quarto. Começar o jogo entre zona norte e Vila da Penha, primeiro quarto. Começar o jogo entre zona norte e Vila da Penha, primeiro quarto. Vamos lá. Boa, Beto! Vamos, vamos, vamos! Boa, Beto! Vai, vai! Boa, Solada! Boa, Beto! Boa, Beto! Boa, Beto! Boa, Beto! Fica na frente! Fica na frente! Boa, Beto! Boa, Beto! Ei! Vamos, Beto! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Boa, Beto! Vai, cara! Vai, cara! Boa, Beto! 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 Aplausos Vai, faz! Vai, faz! Vai, faz! Vai! Vai, faz! Vai! Defesa aí! Tá! Mbis! Pessoa aí Boa! Aplausos 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 Tem um pedido pelo Dona Norte. Aplausos Muito local. Aplausos Obrigado, senhoras e senhores. Gostei! Wow! Boa! 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 Vai! Boa! Boa! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.